Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robbins, antes de mais nada, já sabe, já deixa aquele like no vídeo e hoje vamos falar sobre o Diablo, a série, né? A série dessa franquia Diablo. Bom, você sabe que a Diablo está produzindo Diablo 4, e eu joguei muito Diablo 3, muito, mas muito, muito. Lançou em 2012, eu joguei até 2018, sem parar praticamente. Eu devo ter mais ou menos, eu devo ter umas 15 mil horas do Diablo, tá? Então, eu falaria assim, vale a pena jogar Diablo 3 em 2021, que é agora? Vamos tentar explicar pra vocês, assim, que Diablo é uma paixão. Diablo é um jogo que mudou, ele mudou gênero, mudou forma de jogar, mudou tudo, né? Você pode dizer que o PC, jogos de PC, ou de console, eles têm antes e depois do Diablo, da franquia Diablo, que é outro conceito, mudou tudo. Então, assim, pra quem vai querer jogar Diablo 4, é quase um pecado mortal o cara jogar o Diablo 4 e não jogar o 3 e o 2. Imagina só, a gente vai ter o 2 agora, que vai lançar o remasterizado, eu jogar, porque se o 2 eu joguei muito pouco, né? O 2 faz mais de 20 anos atrás que lançaram o 2, então você vê. Remasterização dele. Eu lembro que a temática do jogo era bem escura, bem dark, é interessante. O 3, o 3 eu joguei muito, 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 muito. Eu não cheguei a jogar o 1, né? O 1, infelizmente, eu não joguei tanto assim o 1, que eu nem lembro como que era o 1. Tá, mas assim, se vale a pena, eu acho que se você quer jogar o Diablo 4, você teria que jogar o 3. Pelo menos o 2 remasterizado, tá? É que se você jogar o 2, você vai ter que jogar o 3, rapaz, assim. E vou mostrar aqui uma, assim, a história, o jogo tem muita história. Pra quem gosta de um jogo que você vai passar muito, vamos passar mil horas jogando, vai, pelo menos. Se você jogar o 2 e o 3, você vai gastar mil horas de jogo aí. Só que é uma história, a cinemática do jogo, né, os trailers, tudo, é maravilhoso. Então aqui, assim, se eu fosse dar um conselho pra você, só valeria a pena você jogar o Diablo 3, agora em 2021, se você quer jogar o Diablo 4, porque, assim, vai ser um pecado você querer jogar um game sem conhecer a história do jogo. Porque o jogo é muito fascinante, assim, meu, pra ter uma ideia, eu passei mais de 10 anos sem jogar nada. Eu fiquei viajando pra vários lugares do mundo aí, e eu voltei a jogar, depois de 10 anos, que eu joguei o Diablo 3. E fiquei jogando durante 6 anos, praticamente. Assim, o jogo é muito divertido, tá? Então, assim, por um jogador que já jogou muito, eu aconselho você que vai jogar o Diablo 4, jogue o 3, ou pelo menos compre o 2. E eu fosse comprar, porque até tá uns 160 reais, vai estar custando o 2, e o 3, você vai gastar mais ou menos esse valor aí, tá? Você faz o seguinte, compra o 2, você é masterizado, você vai se divertir legal, tá? Se eu sou divertido, você joga o 3. Porque a história é um complemento do outro. É que, assim, como eu tô apaixonado pelo Diablo 3, porque eu joguei o 2 um pouco, entendeu? Então, isso é a história. Mas eu quero voltar a jogar o 2, é masterizado, com certeza. É um fascínio. E fazer o conteúdo pra vocês do 3. Então, é o seguinte, se você quer que eu faça o conteúdo do Diablo 3, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu falei, não, faz, porque assim, eu queria uma conta, assim, eu queria uma conta zero, né? Mas é bem simples, eu queria uma conta aqui no Diablo 3 e faria passo a passo, tá? Como a gente fez no Warframe, beleza, gente? Vamos rodar aqui no finalzinho do vídeo, uma quente scene do Diablo 3. Imagina só, esse jogo tem 2012. Então, você vê como a beleza capricha no detalhe do jogo, tá? Então, vamos aqui em vídeos, tá? E vamos rodar só a primeira parte aqui, beleza? Vamos ficar quietinho aqui, só de lado, vamos ver, vamos reproduzir aqui, vamos ver. Do onde tudo começou. E por aqui só, você vê se vale a pena. Vamos ver. E no fim dos dias, o primeiro sinal aparecerá nos céus. A justiça cairá ao mundo dos homens. Esses exércitos de luz e sombra batalharão nos campos da eternidade. E no fim dos dias, né? Lela, está tudo bem, querida? Não foi nada, tio. Só um pesadelo. Vamos voltar para casa. Ainda há trabalho a ser feito. Se a tradução estiver coveta... Os senhores do Inferno já devem estar a caminho. O mundo precisa saber da chegada das trevas. Você acredita em mim, não é, Lel? Lel. Então, já começou. O que é isso, tio? Não é importante. O que é isso? Já fazem 10 anos atrás. Bom, o que eu vou dizer, se vale a pena jogar, joga, rapaz. Se o pessoal gostar, a gente faz aqui um tutorial do 3, desde o comecinho, jogando e tudo. Tem alguns vídeos, mas são antigos já. Tem 3 anos atrás. Então, deixa o like no vídeo, se o pessoal gostar, a gente faz aqui um reviver aqui do diabo 3, passo a passo explicando como funciona a temática e tal. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Se vocês gostarem, a gente faz aqui, se vale a pena jogar o diabo 3, jogo o 2 primeiro, remasterizado e se você gostar, jogo o 3, porque o 3 é bom. Mas assim, a história dele, com relação ao 2 e o 3, é muito boa. Falou? Até mais, deixa o like no vídeo e esse aqui é o nosso videozinho sobre o diabo. Fazia tempo que eu jogava o diabo, hein? Nossa senhora, tem dois anos que eu não jogo. Mais ou menos dois anos. Quem sabe? Se você deixar um likezinho no vídeo aí, a gente faz um... Faz o conteúdo dele. Falou? Até mais e tchau. Deixa o like, tchau.